fala fala família canal caldas aves na voz se iniciando aí mais um vídeo para o canal e como prometido família como eu falei para vocês trazendo aí todos os meus pássaros atualizados para vocês já quero pedir para você que comente compartilha se você for novo aqui se inscreve aí para não estar perdendo nenhum dos vídeos novos deste canal bom família o primeiro pássaro aqui como vocês já podem ver aí é um papacapim esse aqui veio diretamente do maranhão para mim família olha aí o papacapim mansinho família esse aqui é muito bom vou estar pegando ele aqui na mão para estar mostrando aqui para você olha aí família papacapim na mão ele é muito manso ele está um pouquinho arisco aí por conta da câmera né que está aqui na minha mão mas olha aí a plumagem dele saiu de mudar agora filha ali no canto da gaiola tem uma área zinha e ela já tá higienizada aí e falei também se você não viu vou tentar deixar um card acima de todos os meus pássaros é um vídeo já antigo vão lá assista lá comenta o que você achou daquele vídeo e comenta aí o que mudou né se mudou alguma coisa e vai comentando aí família o que que mudou se eu mudei alguma coisa nos pássaros comenta aí ó e conforme as gaiolas gaiolas e todas novas família e antigamente não tinha condição de estar comprando gaiolas boas mas eu já tenho uma condição um pouco melhor nada mais do que tá colocando passarinho com uma gaiola boa olha aí papacapim do maranhão e o guriatã ali não para de cantar família bom isso aqui é meu primeiro passarinho papacapim bom então vamos para o próximo passarinho bom o próximo passarinho aí família como deu para vocês ver no outro vídeo e pegando guriatã ele apareceu no vídeo é um bigodinho preto já adulto muito bom também esse bigode família olha aí tá uma banheirinha d'água por conta do calor todos eles já tomaram banho mas os bigodinhos aí eu deixo a banheirinha dentro para eles ir tomando um pouquinho de banho ali no meio família tem um puleirinho de lixa para ele tá cortando as unhas né porque bigode em catimiro cresce muita unha então vai comentando aí família que você tá achando do vídeo em qual aspecto eu posso estar melhorando para vocês e comente aí sugestões de vídeo que eu posso estar trazendo para esse canal outro passarinho família com a gaiola aí ó gaiola nova gaiola boa grande um pouco para ele olha aí chamando muito bigodinho preto família isso aí é meu outro pássaro bom vamos para o nosso próximo pássaro nosso próximo pássaro aí família é um guriatã como já é de conhecimento de todos aqui neste canal sou um cara muito gosto muito de guriatã dessa espécie pela capacidade de imitar outras aves e família quero deixar aqui registrado olha o que acabou de aparecer aqui família guriatã vim parda acabou de aparecer vou estar registrando ele aí para vocês chamando muito aí também olha aí família chamando bastante bom vamos continuar aqui com o vídeo isso aí é um guriatã família já adulto já faz um tempo que eu tenho ele já está na ração vou também deixar um card acima se eu conseguir deixar né família é como passar guriatã para ração muito fácil e simples se você não viu esse vídeo corre lá e assiste e confere muito fácil como passar um guriatã para ração bom isso aí é o guriatã família e a ração que eu estou fornecendo para ele família é essa aqui essa ração que eu estou fornecendo para ele família é a good mix com o pião uma ração muito boa aí bastante nutrientes bom ele não come ela vem tenebro ressecado e insetos ressecados mas como ele não come família então eu acabo tirando olha aí família essa é a ração ração pequena e boa para ele estar comendo bom e como ele está escutando o outro guriatã que veio aqui chamar nada mais além dele estar respondendo né família olha aí guriatãzinho cansou um pouco por causa da câmera chamando bastante esse aí é também o meu outro pássaro e vale ressaltar família que guriatã na ração bebe muita água por isso que são dois bebedouros aí ó de água eles bebem bastante água quando estão na ração e ali também uma fruta banana comem bastante eles família então vamos agora para o nosso outro pássaro olha quem voltou de novo aí família guriatãzinho pardo esse também é um guriatã macho só pelo cantar dele eu sei que é um macho família a fêmea canta e chama totalmente diferente será que ele vem ou será que ele não vem e ele veio família olha aí ó que registra em família para vocês onde ele está e voou devido ao cachorro mas vamos continuar com o vídeo ó esse aqui família é um bigodinho pardo macho aquele ali é um poleiro lixa para ele estar diminuindo um pouco as unhas e família eu estou fornecendo a ele uma vitamina de muda nesse processo aí de cair nas penas trocando as penas desse processo de pardo ele vai ficar caiado o que é o processo caiado ele não vai ficar totalmente preto vai ficar preto e pardo para depois ele fazer a muda para totalmente preto também outro banheirinha de água para ele estar banhando fazendo a muda tudo corretinho um bigodinho muito bom também bom meu outro passarinho família que eu adquiri também recentemente é outro guriatã criado desde pardo família bom esse aqui é um guriatã dois bebedouros também família a raçãozinha ali a fruta que eu forneço uma banana uma vez por semana também as gaiolas estão todas higienizadas para lembrar vocês estão todas limpas acabei de lavar e outro polerinho lixa por mais que guriatã não cresça muito a unha mas eu acabo colocando esse aqui a plumagem dele é totalmente diferente ele é um pouco mais vivo devido a ração também família ele é mais mais vivo na cor dele do que o outro o outro é mais velho olha aí guriatã viu família muito bom também esse guriatã e o nosso outro pássaro é nada mais nada além do que esse aqui casal de canário belga amarelo a fêmea é aquela dali família e o macho é esse aqui vou estar adquirindo em outra gaiola para separar o macho dela e ele está com a farinhada e uma ração uma mistura para canários bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você for novo aqui já se inscreve comenta e compartilha e achei sugestão neste vídeo comente aí o que você achou deste vídeo o que mudou se mudou alguma coisa aí nos meus pássaros olha aí o que que mudou gaiolas tudo nova olha aí essa gaiola aqui é uma gaiola grande família na filmagem não dá pra ver tanto mas é uma gaiola bastante grande e esse aqui são todos os meus pássaros guriata pigodinho utr guriata pigodinho papacapim e aí está o vídeo atualizado pra vocês todos os meus pássaros então temos um dois três quatro cinco seis aves aí família esse foi o vídeo e fui e e e e e e e e e